Vamos à luta, ó campeões, onde vibrar os nossos corações, na tua glória, toda a certeza que tu és grande... Bom dia, está começando o Orgulho de Selusa nesse domingão pra você, né? Domingão aí de bacalhoada, daqui a pouquinho tem bacalhoada pra você, mas você acompanha primeiro o Orgulho de Selusa. Vamos repercutir tudo o que aconteceu entre Português e Cristiúma no meio da semana. A apresentação do técnico da Português, o novo técnico Guto Ferreira, se apresentando ao time do Canindé pra comandar o time da Português. Já comandou contra o Cristiúma no empate por um a um. Vamos ouvir a palavra do presidente Manuel da Lupa, a palavra do vice de futebol, o senhor Roberto dos Santos, que é o Beto do Marketing, que é o Beto da Metalúrgica Canindé, ex-Marketing, agora vice de futebol. Vamos ouvir a palavra do Beto aí também. Vamos acompanhar tudo sobre a Casa de Brunhozinho. É, na Casa de Brunhozinho teve a festa no último sábado de cada mês. Nós acompanhamos lá também o Rancho de Brunhozinho e o Rancho Homem de Melo, que se apresentou na Casa de Brunhozinho. Você vai acompanhar tudo isso e muito mais aqui no nosso Orgulho de Selusa. Deixa eu agradecer aqui o apoio cultural da Imobiliária Lupa, onde você compra, vende e administra o seu imóvel na Imobiliária Lupa. E também faz assessoria jurídica da abertura e fechamento da sua empresa. Imobiliária Lupa.com.br é o site da Imobiliária Lupa para você. Um abraço também à Metalúrgica Canindé. Metalúrgica Canindé, 45 anos fazendo parafusos especiais. Metalúrgica Canindé.com.br. E ao LM Hotel, a sua casa em São Paulo. Ao Edu Miranda, que é da sucessora de Cabral. E é do LM Hotel, a sua casa em São Paulo. Doutor Ornelas, número 250, aqui no coração do Paris, pertinho do Brás, para você no LM Hotel. Nosso muito obrigado ao projeto arquitetônico, grande arquiteto Marquinhos, da Vila Guilherme, e também o engenheiro Luiz Anhelo, do projeto arquitetônico, onde você pode realmente procurar o arquiteto Marquinhos e o engenheiro Luiz Anhelo, aqui também na Vila Guilherme, pertinho da Numatur Turismo e Câmbio. Bom, nosso muito obrigado também ao José Cláudio, da Consulte Imóveis. É, aí no Tucuruvi, Consulte Imóveis, o José Cláudio, que também administra e vende o seu imóvel na Consulte Imóveis. Obrigado, José Cláudio, pela confiança do trabalho. E agora quero agradecer também o Manuel Reis, que é da Torre de Belém, 2976-2283, o Mané Furabolo, que é o Manuel Reis. E a partir da semana que vem estará conosco também a Pâmela, a planificadora Pâmela, que é do seu Luiz Iauca, vai estar colaborando conosco também no programa Orgulho de Ser Lusa. Legal? Então vamos acompanhar tudo o que aconteceu, a chegada do novo técnico, a participação da portuguesa diante do Criciúma, do empate por um a um, no Canindé. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Orgulho de Ser Lusa. É, ratatata, rápido apoio cultural. Nós voltamos já já com a apresentação do técnico da portuguesa. Se precisa de material esportivo, conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Contes tem fabricação própria e, por isso, oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja. Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Sacaria Leão, o atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas. Acesse o nosso site, www.sacarialeão.com.br Temos tudo para cama, mesa e banho. Anote os nossos endereços. São quatro lojas da Rua Bresser, no Brás. 1.091, a Sacaria Leão. 1.081, a Sacaria Benfica. 1.084, a Estilo Pano. 1.353, a Têxtil Neves. Vendemos mais barato porque somos fabricação própria. Entregamos em qualquer lugar do país. Sacaria Leão, o atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas. Panificadora Nova Rio Douro. São seis casas da Zona Leste, hein? E é fácil identificar. Você vê as cores da portuguesa na porta. Um abraço ao Mané da Rio Douro, que essa aí nós estamos mostrando. É a hiperpanificadora, no terminal aí Carvalho. Essa não fecha nunca, nem importa. Tem 24 horas abertas para você com pizza. Tem um lindo rixô para você na hora do almoço. Você realmente se serve à vontade. Os pães deliciosos, bolos, doces, salgadinhos, enfim. Tudo para você na Nova Rio Douro. 24 horas para você. Panificadora Nova Rio Douro. Seis endereços, hein? Essa é do terminal aí Carvalho. Não fecha nunca. Guto, é programa Guto Selusa. Seja bem-vindo. Obviamente, você deve ter assistido alguns jogos da portuguesa. Como é que você tem visto esse elenco aí na sétima rodada do campeonato brasileiro? E sabemos que a portuguesa é um time que está no campeonato mais difícil do planeta. Mas a portuguesa, ela não tem um recurso para trazer grandes jogadores. Como é que você pretende trabalhar com esses jogadores que você hoje está recebendo para começar um trabalho e dar na quarta-feira que vem? Olha, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, né? Porque esses jogadores, e tem muitos deles aí, que são jogadores de qualidade. Se eles conseguirem, cada um deles ganham o seu melhor e estar com um espírito de comprometimento com o grupo, eu acho que a qualidade de futebol da portuguesa pode se surpreender. Então, eu acho que a gente tem que, nesse momento, moralizar os jogadores, buscar a recuperação da autoestima, da confiança, organizar da melhor maneira possível a equipe dentro daquilo que a gente tem como ideia de futebol. E esperar que isso que a gente está fazendo, dentro do espaço que nós temos para fazer, possa, sim, começar a repercutir dentro de campo com resultados. Estamos aqui no Centro da Portuguesa, hoje o Guto Ferreira se apresentou aí, está aqui o vice-presidente de futebol, o Beto, para falar com a gente. Beto, a primeira tentativa esse ano foi um técnico jovem, que veio o Chamusca, praticamente não deu certo, depois acreditaram no Pimenta, uma evolução no campeonato, uma chance também, por um motivo ou por outro, não sei se vocês não levaram sorte, mas também não deu certo. E agora o Guto, também um técnico jovem, mas experiente no futebol, tipo o da portuguesa. Qual foi a visão e a conversa que vocês tiveram pelo Guto? Então, veja bem, primeiro o Chamusca eu não estava ainda no departamento de futebol, né? No Pimenta, sim, eu e o doutor Manuel da Lupa achamos por bem dar essa oportunidade para ele, de ele se efetivar como técnico, ele era um auxiliar técnico, né? E tentamos, infelizmente, como você disse, demos um pouco de azar, tivemos jogos muito bons, nosso grupo é bom, a equipe é forte e não encaixou com ele, né? Então, infelizmente, tivemos de comum acordo que ele saísse, né? E trouxemos agora o Guto. O Guto é um jogador que teve 11 anos no Internacional de Porto Alegre, fez uma bela campanha depois no Mojimirim, né? E combinando a Ponte Preta também com outra campanha muito boa. Ele é um técnico jovem, um técnico estudioso, que gosta de táticas, né? E é um técnico que joga para frente. Então, é uma aposta, como diria, né? Não seria uma aposta, seria um técnico que veio para resolver. Agora, Beto, por ser campeonato brasileiro, um dos mais difíceis do planeta, né? A portuguesa, a gente sabe que trazer jogadores de gabarito, de nome, não está nos planos da portuguesa por falta de verba. Como é que para fazer, para manter esse grupo, montar um grupo que dê certo e se permanecer na Série A do campeonato brasileiro? Então, veja bem, realmente, nossos recursos são pequenos e nós tivemos que escolher bons jogadores sem onerar muito o clube. Tanto em termos de trazê-lo, como de salário, né? E como eu disse, nós temos um grupo muito bom, jogadores ótimos, excelentes e a ideia é para manter, não tem muito segredo. É o que você falou, uma vitória, nós já vamos lá para décimo. Mesmo estando hoje na última posição, uma vitória, nós vamos para décimo. Duas vitórias, a gente já sobe lá para cima. Então, não tem segredo. O Guto tem e vai conseguir colocar o time em condições de jogo. Vamos ganhar uma ou duas partidas, vamos subir na tabela e não vamos ser rebaixados, não. O ano passado, com todos os esforços, a portuguesa conseguiu manter o salário do jogador em dia. Esse ano, se falam, você vai me falar se é verdade ou se é mentira, que tem jogadores que não estão recebendo salário, muito salário atrasado. Isso é verdade ou é mentira? O jogador está recebendo o salário dele em dia? Então, veja bem, não é um jogador ou outro que está atrasado. Os jogadores têm dois rendimentos, que é o CLT, que é registrado em carteira, e o direito de imagem. O CLT está em dia, todos os jogadores em dia. E o direito de imagem nós estamos com um mês de atraso pagando. Não é quatro meses? Em hipótese alguma. Não tem nenhum jogador, ninguém do clube com quatro meses atrasado. Isso eu te garanto, é um mês atrasado. E estamos lutando para acertar. Infelizmente, nossa condição é um pouco difícil atualmente. A nossa renda é muito pequena. Infelizmente, a nossa torcida não tem comparecido, talvez até pela equipe não está praticando um bom futebol e está nessa situação na tabela. Mas isso tudo vai se reverter. E realmente, nós estamos com um mês de direito de imagem atrasado. Estamos aqui com o presidente da Portuguesa, o senhor Manuel da Lupa. Senhor Manuel, no começo do ano, vocês acreditaram no técnico jovem, o Chamusca. Não deu certo. Pimenta, uma chance para o Pimenta, sete jogos. Também não deu certo. Agora, mais um técnico jovem na Portuguesa, mas que passou por vários times, que é o Guto. Qual foi a decisão para você chegar ao nome do técnico Guto Ferreira? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que o Chamusca deu certo. Tanto é que deixou o time quase campeão da Série A2. O time não estava jogando o que a gente achava que devia estar jogando. Mas ele fez um bom trabalho. Se você analisar a campanha que ele fez, foi excelente. Se você ver as partidas que ele ganhou e perdeu, empatou, ele fez um bom trabalho. O problema do Pimenta, o Pimenta estava aqui, era uma pessoa que a gente confiava e confio até hoje, que é uma pessoa que deu uma força, sempre foi auxiliar técnico. Tinha que ter aqui ou em qualquer outro clube uma oportunidade. Ele foi muito infeliz em alguns jogos, principalmente no jogo do Goiás, que ele teve tudo para manter o jogador. Aqui nesse último jogo ele também foi infeliz, você vê, está ganhando 2x1, expulsa o jogador, que culpa que ele tem. E o cara faz o gol espírito, o terceiro gol. Claro que o Pimenta é uma pessoa também que analisou, ele entendeu que deveria sair. Tanto é que depois do jogo de Goiás ele tinha pedido para sair. Eu falei, não, faz esses dois outros jogos, vamos ver o que acontece. Ele ficou, ele realmente entendeu que não tinha muito mais clima e pediu para sair, nós fizemos um acordo. Aí conversou eu, o Roberto e o Candinho e acertamos com o Guto Ferreira. A opção é a seguinte, é a mesma coisa, o Guto Ferreira fez trabalho aonde? Ele fez trabalho no Mogi e fez trabalho na Ponte. O Candinho, eu conheci ele do tempo que ele estava no Internacional de Porto Alegre, que ele sempre teve nas categorias de base do Inter. É uma promessa, é uma pessoa nova, com novas ideias, que a gente está acreditando. Na conversa que vocês tiveram antes, evidentemente que tem uma longa conversa, técnico, presidente, Candinho, ele já pediu algum jogador? Ou ele viu que esse grupo que está aí dá para continuar trabalhando? Como é que foi essa conversa? Ele está chegando agora, ele conhece o nosso time, ele acha que o nosso time é bom. Claro que talvez um ou outro vai ter que ir, ele deve pedir. Mas por enquanto ele está achando que o nosso time é bom, ele está assumindo agora, ele vai ter que fazer um ou dois jogos para ter uma ideia do que está faltando. Ele sabe que tem duas eficiências, que é o lateral esquerdo e o direito está aqui, deve começar a jogar, que eu não vou... Essa semana eu ainda vou resolver. Depois ele vai ter que cumprir o contrato, que eu não estou nada satisfeito, porque o pessoal fica com conversa. Quem não presta nos outros times, eles querem dar para a portuguesia. Eu não quero nenhum de cada... Eu quero que, se ele quiser sair, eu gostaria que eu vender ele até para o exterior, para o outro time, para ele levar a vida dele, nós vamos trocar. Senão ele vai ter que cumprir o contrato, porque tem um contrato novo, e é isso que nós vamos fazer. Nós agora vamos para a Sul-Americana, como você sabe, assinei a documentação aí, para a gente ir para a Sul-Americana. Jogamos com o Bahia, e se a gente passar, vamos jogar com o Oriente Petroleiro da Bolívia. Também é mais um campeonato que a gente vai participar. Agora vamos sentir o técnico, o técnico está chegando, o técnico novo, 47 anos, foi vencedor tanto no Mogi como na Ponte. Claro que a portuguesia é um pouquinho maior, mas a gente acredita no trabalho, sabe? Eu sempre acredito no trabalho de todo mundo que vem para cá. Eu fiz muito para ajudar o Pimenta, que ele é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa trabalhadora, nada para falar dele. É que, infelizmente, o futebol é sempre o resultado, e ele acaba se desentendendo com alguns torcedores, isso também foi uma falha muito grande. Ele deu a primeira paulada, devia pedir desculpa, e o Braga continuava. Aí continuou batendo, você sabe como que é. E nós estamos em época de eleição, então os caras aproveitam tudo. Mas eu acho que a consideração pelo Pimenta fica, ele realmente pediu para sair, ele chegou à conclusão que era melhor ele sair, mas ele já está aí no mercado, ele futuramente deve ser técnico de outro clube, e tem todas as condições para sair, entendeu? Mas o futebol é assim, o que manda no futebol é o resultado, e a gente sabe disso. E Luiz Ricardo ganhou legal, Moisés pediu, ele meteu para Moisés, ele goleu, Moisés dominou, aprendeu, Moisés profeta, faz um corte por dentro, faz um corte por dentro, Moisés, corta Moisés, cortou, botou o Luiz Ricardo, ele ganhou, dominou, prendeu, rolou, vai bater para o gol, foi o Bruno, bateu, golaço, 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 goool, é da Lusa, veneno, Bruno, 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 me emociona, Bruno, me emociona de novo, que eu me emociono, o seu povo, Bruno, vai para a rede, faz o primeiro gol dele com a camisa da portuguesa, que bonito, lindo, vai para a galera, beija a aliança, mó ponta para a esposa, faz a festa, o Bruno, aqui no histórico do Calendé, Bruno, mete o primeiro gol, e olha o espetáculo que você proporciona, é o gol da redenção, é o gol da redenção do Calendé, Bruno, um para a portuguesa, um zero para o Criciúma, Bruno, eu segui o lance que fez, opa, opa, na área, gol, gol, gol do Criciúma aos 47 e 14, o Criciúma empatou, a bola foi alçada na área, e o Criciúma empata o jogo no finalzinho, Criciúma empata o jogo no finalzinho, o castigo veio a cavalo aqui no Calendé, eu dizia, finalzinho de jogo, 47, empata o Criciúma. No final do jogo está aqui o Moisés, mais um castigo aí, né Moisés, os 48, as pagadas à luz, a portuguesa sofreu o empate. É verdade, acho que é detalhe, né, campeonato brasileiro hoje está muito igual, e num detalhe você acaba ou vencendo ou deixando de vencer, infelizmente estamos tendo esse erro, mas é ter paciência, trabalhar, o professor Guto vai mostrar onde nós erramos, o que tem que acertar, para que a gente possa buscar os três pontos contra o Vitória lá. Acho que é um momento de reagir, acho que a equipe já mostrou uma vontade, uma luta muito grande hoje, é procurar melhorar para a gente conseguir os três pontos. No final do jogo está aqui o Luiz Ricardo, Luiz, mais uma terceira partida, que a portuguesa toma um gol aos 48 minutos, você vê isso como uma falta de sorte ou uma falta de experiência aí nesse momento, que no final da apagada da luz que a gente fala? Miranda, não tem muito o que falar, é só um ar de frustração, por tudo que a gente apresentou no jogo, do início ao fim, é claro que eles também tiveram algumas oportunidades, mas nós jogamos hoje com dedicação, como sempre fizemos, achamos esse gol, não foi um jogo tecnicamente brilhante, mas a gente acabou tomando esse balde de água fria no último minuto, e isso para nós jogadores, para o torcedor que veio, que está nos acompanhando, a gente fica bastante triste, e a gente espera que essa sorte possa virar para nós nesses próximos jogos, porque esse não volta mais. A gente acompanha sempre o treinamento lá, psicologicamente, divide tudo o que vem acontecendo aí, como é que está psicologicamente a cabeça do grupo? Psicologicamente, não é fácil trabalhar em uma zona de rebaixamento, com derrotas, mas é futebol, e se você for ficar pensando nisso toda hora, é melhor que você nem entre em campo, mas nós jogadores da portuguesa, a gente sabe da camisa que estamos vestindo, sabe que o nosso torcedor merece realmente a nossa dedicação, quando entramos em campo, em busca da vitória, então isso tudo nos fortalece para que a gente possa entrar em campo, para buscar os resultados, é claro que eles não estão vindo, mas queira Deus que nessas próximas partidas, quem sabe essa sorte aí venha sorrir para nós. Obrigado, boa sorte, espero que consiga tudo isso que você está falando, e uma vitória lá agora fora contra o Vitória. Eu também espero, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Obrigado, Miraná, abraço. Muito bem, voltamos, tá aí, boa sorte então ao Guto Ferreira, novo técnico, logo mais à noite o compromisso contra o Vitória da Bahia, lá no Barradão, em Salvador, na Bahia, o segundo compromisso do Guto Ferreira, técnico da portuguesa. Bem, vamos acompanhar agora a Casa de Brunhozinho, apresentação do Rancho Pedro Homem de Melo, que esteve fazendo a participação na Casa de Brunhozinho. É Rata Tata, e vamos acompanhar, a gente vai rápido apoio cultural, e a gente volta já já. Você vai viajar? Vá com a Numaturo Turismo e Câmbio. Numaturo Turismo e Câmbio, 4994-4000 no ABC, ou 2901-6600 na Vila Guilherme. Fale com o senhor Freitas, o Paulinho, todos da Numaturo Turismo e Câmbio. Guedes Imóveis, acesse o site www.imóveisguedes.com.br. Compra, vende, administra o seu imóvel. Na Guedes Imóveis, fale com o Renato Guedes, no 2243-0068. E também tem o empreendimento residencial Rafaela. Acesse o site rafaela.com.br, da Rua Cumprida, 725, no Tucuruvi. GSR Automóveis, veículos novos e seminovos. GSR Autolocadora. GSR tem a sua especialidade em terceirização de frota. Olha, anota o telefone para outras informações. 2292-3298. Ou vá pessoalmente à Rua dos Trilhos, 137, na Moca. Acesse o site www.gsrmultimarcas.com.br. É de grã, mármores e granitos. Três lojas à sua disposição. Loja 1 na Rua Ibimirim, 272. Loja 2 na Avenida Guapira, 1607. Loja 3 na Avenida Nova Cantareira, 3784. Acesse o site www.edgrã.com.br. Anota o telefone, 2261-1500. Esta é a Lusitana Joia, situada na Vila Maria, filial no Carlefour, também da Vila Maria. Tudo em ouro, prata e chapeados e outros produtos à vossa disposição. E oficina própria, nos telefones 2967-1710-2631-4880. Fica na Rua Araritaquaba, número 1167, na Vila Maria. Anota o e-mail, orives.lusitana.com.br. Ou então acesse o site, se preferir, www.lusitana.com.br. Legal, estamos aqui na casa de Brunhozinho. Está aqui a Fátima Marceiro, que vai falar um pouquinho do rancho Pedro Homem de Melo. Fala um pouquinho do rancho. Você que coordena esse rancho aqui, fala um pouquinho para a gente. Boa noite, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. O nosso rancho está aqui na casa de Brunhozinho hoje, nessa noite transmontana. Queremos agradecer o convite. E o nosso rancho continua atuando pela cidade de São Paulo, também por alguns estados aqui do nosso Brasil. E com toda a juventude, que tem se mostrado com tanta força, com tanta garra, que tem o nosso rancho, né? Temos também pessoas mais idosas, mas na parte de dança nós temos muitas pessoas jovens e outros que agora, ultimamente, entraram no nosso rancho para fazer parte do Pedro Homem de Melo. Hoje é muito diferente de 20, 30 anos atrás, onde o filho acompanhava o pai até quando casava, né? Hoje é diferente, o mundo da internet, o mundo das informações é diferente. Como é que é para trazer o jovem para seguir a cultura portuguesa e a cultura dos pais? Hoje em dia é um pouco complicado, porque como não temos mais imigração, fica bem difícil, né? Porque os portugueses agora não vêm tanto para o Brasil. E aqueles que vêm, os jovens que vêm, também não viveram esse amor ao folclore. Então nós dependemos, sim, dos nossos amigos, dos nossos co-irmãos brasileiros. É um pouco difícil, mas a maioria é todos brasileiros. Qual é aquela música indispensável que o rancho ama na apresentação? O nosso rancho tem uma música de Santa Marta de Portuzelo, chama-se Gota de Santa Marta. É uma música que faz parte do nosso repertório e é uma música que nós não podemos deixar de dançar nas nossas atuações. É a nossa marca. Fátima, obrigado por estar aqui no programa Augusto Seluz. Agora vamos ver, aqui na casa do Bruzinho, a apresentação do rancho Pedro Homem de Melo. Eu agradeço, Mirandinha, sempre por você ter tanto carinho conosco. E aproveito para convidar a todos, dia 18 de agosto, o nosso rancho fará um almoço, chanfana à moda do Pedrão. O que é chanfana? É o cabrito feito no vinho. É temperado, fica 48 horas em vinhadalho, no vinho, que vai ser preparado no domingo, dia 18. Eu conto com todos vocês que venham saborear. Vamos ter a banda Filhos da Tradição, que vai animar essa festa para todos dançarem. E também o nosso rancho Pedro Homem de Melo. Eu conto com você, Mirandinha, e sua equipe. Ó, com certeza, a gente está lá e o pessoal que está em casa também, com certeza, vai estar lá dia 18. Anota a sua agendinha, dia 18, a partir das 13 horas. Todo mundo no rancho Pedro Homem de Melo. Na Basílica do Carmo, rua Martiniano de Carvalho, 156. É ali na Bela Vista, altura do mil da Brigadeiro Luiz Antônio. Obrigado mais uma vez por estar aqui junto com a gente. E parabéns por tudo que vocês representam para a comunidade portuguesa. Obrigada, Mirandinha, obrigada a todos. Obrigada, Mirandinha, obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Zangalpão da construção Tudo para sua construção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paulo, estamos com dois chefes aqui O chefe está fugindo aqui Mas a gente não vai puxar ele Está aqui o seu Domingo Pantaleão Fugiu daqui Mas está aqui junto com a gente Mais uma vez Mais uma apresentação E é tudo de bom, né, seu Domingos? Ora, o nosso divertimento Realmente é uma vez por mês Aqui na casa do Brunhozinho Hoje, realmente A frequência da nossa casa Está sendo muito boa E só desejo agradecer a vossa visita E dizer um bem-ágio a todos vocês Por acompanhar o nosso desenvolvimento Aqui na casa Como é que é? Para vocês dois, fazer a pergunta primeiro para ele Mas como é que é? O jovem acompanhar o rancho Uma diferença enorme de 30, 40 anos atrás Hoje o mundo informático da internet Como é que é para trazer os jovens juntos E manter essa alegria Essa representação da comunidade portuguesa? Olha, eu acho que a comunidade portuguesa É uma comunidade unida, né? Tem muitas casas que são frequentadas Até por mais brasileiros 50% brasileiros Ou mais, talvez, sei lá Mas dizer que a gente vai tentando Manter essa tradição aqui Em São Paulo e no Brasil, né? Sr. Celestino Não existe mais obrigação Que nem há 40 anos atrás Por exemplo, o cara vinha Vinha de navio De outro meio de transporte Mais difícil do retorno Hoje é tipo um bate-volta Como é que é trazer o jovem para o rancho Trazer a comunidade junto E a representação da comunidade portuguesa Hoje no Brasil? Então, a maioria, veja bem A maioria são descendentes, claro De portugueses, né? Descendentes, às vezes, já filhos Netos Até, né? Já nem pais, às vezes, não tem Mas continuam, né? Mantendo a tradição Continuam, né? Gostando das coisas portuguesas E isso é muito bom, né? Bom para todos O jovem acompanha? Sim, com certeza O jovem, criança Você vê que tem criança Criança dançando Criança já acompanhando Muito legal Muito legal Muito gratificante Parabéns por ter vocês aqui Mais uma vez no programa Augusto e Luz Parabéns por essa casa maravilhosa Que vocês ajudam a manter Graças à força e esforço Que vocês fazem por tudo isso Obrigado, cara Só tem uma tristeza hoje A nossa Luz a perdeu Mas Vamos ver se quarta-feira A gente recupera Força aí, soldado Se tornou o normal Obrigado mais uma vez Por estar aqui junto com a gente E mais uma vez Para ajudar a permanecer Essa casa Além do GG Junto com todos aí Colaborando sempre que podem E o que não podem Mas colaborando aí Com a comunidade portuguesa E o nosso programa Vem agradecer também Obrigado, senhor Domingos A gente agradece O vosso programa A vossa divulgação Que vocês fazem da nossa casa Dos nossos produtos Também Tanto na rádio Que nem na televisão Quiseram a vocês Muito obrigado Uma boa noite Para nós todos Vamos comer um batalhão Ainda hoje Estamos aqui no Casa do Brunzinho Hoje vamos falar Com a maçadora do rancho Casa do Brunzinho E com a Natália Falar desse rancho E elas vão falar Um pouquinho para mim Para você que está em casa Um pouquinho na história do rancho Primeiro a Natália Mais uma vez É bom ter você aqui No programa O orgulho de ser luz E é bom estar aqui Na casa do Brunzinho A gente que agradece A presença do orgulho de ser luz Sempre aqui na nossa casa E assim A casa de Brunzinho Ela foi fundada em 1991 Teve início com algumas famílias Que já eram do folclore E a partir de então Essas famílias foram crescendo Crescendo Os jovens foram arrumando namoradas Casando os filhos E hoje você percebe Que a casa do Brunzinho É desde bebê Até o seu João Que é o nosso Mais experiente Componente E é um ambiente Para nós Familiar Muito gostoso Que a gente faz daqui Uma extensão Da nossa família Então essa é a casa do Brunzinho A gente divulga músicas De várias regiões de Portugal Não tem uma região específica Apesar do Brunzinho Ser uma aldeia De trás dos montes Foi em homenagem Ao nosso presidente Mas nós dançamos Portugal de ponta a ponta Legal Estamos aqui Se apresenta Para o pessoal Que está em casa Você que é ensaiadora Aqui do rancho Da casa do Brunzinho Se apresenta Fala o seu nome E é bom ter você aqui Também com a gente Muito obrigada Eu sou a Ana Lúcia Estou à frente Como ensaiadora Há três anos Faço parte do folclore Desde os quatro Estou aqui Desde que a casa Foi fundada E tenho muito orgulho De ensaiar esse rancho Com pessoas maravilhosas Muito jovens Porque nós temos Muito jovens Inclusive eu Tenho dois filhos Aqui E me orgulho muito Pois meus filhos São criados Num ambiente Muito familiar E que isso proporciona Para a gente Muito orgulho Bom Paulo Batendo um papo aqui Com as duas Agora Qual é aquela música No rancho Que é indispensável Aquela que tem que ser tocada Tem que ser apresentada Aquela que puxa o rancho Aquela que mais gosta Olha Depois de nós Dançarmos o nosso CD Tem uma música Que onde quer que a gente Se apresente Ela tem que ser tocada Que é a festa na aldeia Né Mas as músicas Das crianças Que fazem parte Assim Quando a gente vai Em alguma apresentação O público já quer As crianças dançando Mas os adultos E a festa na aldeia Não pode faltar Agora mudando aqui Aqui é tudo rapidinho Paulo Bate papo aqui rapidinho Para você saber um pouco Do rancho O jovem que vem Muda os ensaios É o mesmo Como é que é A criança de dois Três anos Que a gente vê no rancho E o adulto De sessenta a setenta É Não muda O ensaio Né Nós Quando recebemos As crianças Recebemos Os Com mais idade Os mais experientes Vamos dizer assim Porque nós temos Que entraram o ano passado Né O que eu tento fazer É Agregá-los Aquilo que eles Tenham condição De fazer Então a gente busca Novas músicas Passos Que eles vão conseguir Fazer E desenvolvemos Com eles Então nos ensaios Que são aos domingos A partir das dezessete horas Eu ensaio O pessoal mais novo As crianças E a partir das dezoito horas Eu ensaio Os mais experientes Que estão aqui Já há mais tempo Parabéns Vamos ver a sua apresentação Agora Tá Muito obrigada Né Por você também Estar na nossa casa Nos receber No seu programa Né O Orgulho de Ser Lusa E nós só temos A agradecer E lembrando Para você que está em casa O último sábado do mês Encontro marcado Aqui na Casa do Brunzinho Não é isso? Isso Já convido a todos Para o próximo Último sábado do mês de agosto Teremos aqui O Rancho Folclórico Da Casa de Portugal De Campinas E como sempre Orgulho de Ser Lusa Juntamente com a Casa de Brunzinho Bom Paulo Sodano Nós estamos na Casa de Brunzinho Aí está a rapaziada Todo mundo Já curtindo Esse bacalhau Caldo verde Muito frio hoje em São Paulo Chovendo Chovendo E aí o pessoal Da Casa de Brunzinho Realmente curtindo Aí valeu É isso mesmo Mostrando aí Que está aparecendo Aqui no programa Orgulho de Ser Lusa E você está acompanhando Essa rapaziada Que está fazendo parte Hoje aqui Na Casa de Brunzinho Lembrando Que a Casa de Brunzinho É todo sábado Todo final de mês Último sábado do mês Tem a Casa de Brunzinho E no primeiro sábado do mês Tem a Casa de Transmontano E agora No dia 17 Tem aí A Dega da Lusa E você da comunidade portuguesa Aí as casas portuguesas Você quer aparecer aqui Na telinha Na telinha do canal Novo da NET Você É só mandar um contato Está aí Mirandinha Arroboal .com.br Tem Sodate .gmail Você manda e-mail Para a gente A gente vai até a sua casa Grava todas as suas imagens E transmite aqui No programa Orgulho de Ser Lusa Toda a rapaziada aí Todo mundo animado Hoje a Casa de Brunzinho A tocada da Casa de Brunzinho A cela Que puxa tudo isso aí Está animando já A festa E você está acompanhando Aqui as imagens No programa Orgulho de Ser Lusa É sempre um prazer enorme Eu poder participar Ter a honra De participar De poder gravar De poder Estar junto Com essa Rapaziada Neném Neném O futuro Futuro Dando aí A mão Dando tchau Todo mundo Muito alegre Aqui na Casa de Brunzinho E sempre o programa Orgulho de Ser Lusa Está em todas as casas Aí a gente faz Todos os esforços Do mundo Joia Está certo Está beleza aí A gente faz Todos os esforços Para que a gente Esteja em todas as casas E traga essas imagens E agradecer A todos vocês Por sempre estar recebendo O programa Orgulho de Ser Lusa Com muita honra Com muita alegria E dando aquela Toda atenção E a estrutura Que a gente possa gravar E trazer as imagens Aqui do programa Orgulho de Ser Lusa Está aí rapaz Vai dançar daqui a pouco Está com o cara aí Está com vestido Caráter Daqui a pouco Está aí Casal bonito Vai sair beijinho Pediu Saiu Legal Pediu né amigo Pediu Foi Pediu Ganhou Está certo Você pede E ganhou Está certo Ali vai sair também Vamos ver Ou para lá Para cá Não Só no rostinho Mas Alguma coisa Valeu Bom brinde Para vocês Feliz Festa aí Para vocês Está Aqui na casa Do Brunho Aí é Coca-Cola Está certo Opa Isso aí tem Todas as festas Está aí Os dois chefões Seu Domingo Pantaleão E seu Celestina Está mostrando Que o caso Está ali Me esperando Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Aí É para foto É filmagem Mas tudo bem A gente tira foto também Aí você quer ver Aí você quer ver Todas as fotos Dessa festa No Face Mirandinha Com 2H Mirandinha Santos Aí no Face Você vê Todas as fotos Que Aqui nessa festa Que a gente tirou E aí está Está divulgando Para você Aqui no nosso Programa Orgulho Se ilusa Aí dá uma paradinha E tira a espinha Exatamente Aí Faça um positivo Não Aí está sério Está aí o casal Garotinha Futura Está aí Acompanhando os pais Nessa idade É muito bom Nessa idade É muito bom E você está acompanhando A casa de Olha a alegria É isso aí Aí Deu um positivo Para nós Vamos lá Não saiu nada Daí Vamos ver aqui Você ajeitou ali Colocou a mão no bolso Aí sim Então Vou deixar um grande abraço Para todos vocês Que acompanham O programa Orgulho De ser ilusa Para a gente É sempre um prazer É sempre uma honra É Aí Tchau Essa rapaziada aí É a pessoa Pessoa da cozinha A gente admira muito Pessoa da cozinha Que faz com muito amor Com muito carinho mesmo Essas mulheres Esses homens Que trabalham Nas cozinhas Não só na casa de Luzinha Mas Arouca Transmontano Dega da Luz E outra Casa do Minho Lá no Gebelinense Polveiros Tá aí A rapaziada aí Um abraço Dá um tchauzinho Para todo mundo Vamos lá Dá um tchauzinho Quero ver Quero ver Aí Mostrando a caneca Tá certo É uma animação Que eles trabalham Que eles trabalham Com orgulho Com carinho Essa rapaziada aí Se merece também Os nossos parabéns Porque que Prepara toda essa Essa comida aí A bebida E Serva a rapaziada aí Com a maior alegria Com o maior carinho Tá certo Então Vamos acompanhar Agora Você já acompanhou O rancho Pedro Homem de Mello Um grande abraço Para a Fátima Que participou junto com a gente E agora Vamos acompanhar O rancho Focórico Rancho Focórico Da Casa de Brunzinho Acompanha junto com a gente Tão dois chefão de novo aí Seu Celestino E seu Domingo Pantaleão Um grande abraço Para todos vocês Vamos acompanhar O rancho Casa de Brunzinho Acompanha junto com a gente 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 S.F. São Martinho, S.F. São Martinho, Rola, 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 Rola. Rola, Rola, Rola. Rola, 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 Rola. Rola, 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 Rola. Rola, 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 Rola. Rola, 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 Rola. Legenda Adriana Zanotto